Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Já quero pedir aquele like antes de mais nada, né? Sua inscrição e o seu compartilhamento. Pessoal, vou rodar pra vocês, tá? Previsões do Carlinhos Vidente, previsões impactantes. Inclusive, ele revelou que o Lula será o novo presidente do Brasil. Quer queiram, quer não, Lula ganha em 2022. Roda o vídeo. A eleição do ano que vem. Bom, estou aqui passando pra vocês pra deixar bem claro, tá? Que já tem em mente quem será o presidente da república o ano que vem. E é pra vocês já colocarem em prática e já ficarem sabendo, tá? Ah, mas por que, Carlinhos? Aí não tem eu explicar o porquê. Eu só tenho que falar pra vocês que eu sou apenas vidente. E mesmo assim já devei muita porrada na vida. Entre erros e acertos. Mais acertei do que errei, tá? E hoje eu estou aqui pra falar pra vocês que quem será o presidente da república. Não tem nada a ver com pesquisa. Não tem nada a ver. Com toda certeza. Caso não venha puxar o tapete amanhã ou depois, pode ter certeza. O Lula será o presidente da república outra vez no Brasil, tá? Presta bem atenção, porra brasileiro. Eu apenas faço previsão. Eu não tenho aquele, nem esse, nem aquele que eu apoio. Eu não tenho político. Eu não tenho político na minha vida pra falar, eu tô apoiando fulano ou ciclano. Eu apenas faço previsões e estou passando pra avisar vocês que com 100% de certeza, quem será o presidente da república em 2022 será o Lula. A única coisa que pode tirar o Lula é se eles inventarem alguma coisa relacionada à justiça pra tentar tirar ele. Mas até o momento eu não vejo. Então posso afirmar pra vocês hoje com bastante certeza. O Lula será o presidente da república e olhe com votação larga, viu gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe, boa sorte. Lembrando, eu sou o Vidente Carlinhos, eu só faço previsões. Isso aqui não tem nada a ver com emoção. Ah, porque eu apoio fulano, eu apoio... Não. O Lula será o presidente da república com muita larga de voto na frente. Fica com Deus, que Deus abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia Brasil. Bom dia meus amigos, minhas amigas. Bom dia, sou o Vidente Carlinhos, passando pra desejar a vocês um dia muito abençoado. Um dia cheio de amor, um dia cheio de bênçãos. E lembrando a vocês, gente, qualquer convite que chegar na cara de vocês aí por mensagem, convite que chegar no Facebook, no Instagram, no Youtube, não é o Vidente Carlinhos. Então preste atenção, tome muito cuidado com o golpe. O que tem de gente aí usando meu nome na internet. Então eu peço a você, por gentileza, muito cuidado com qualquer convite que chegar na sua casa aí, através de mensagem. E lembrando a vocês que eu já estou atendendo agora a partir das 10 da manhã, vou estar atendendo. A minha consulta, pra quem ainda não sabe, é uma cesta básica no valor de R$150,00, porque assim você vai estar me ajudando a levar comida pra algumas pessoas que precisam. O Lucas Ferreira, ele disse assim, ei, tudo bem, Lucas? Tudo bem, querido? O Marcos Pereira, bom dia, irmã. Ô, Marcão, tudo bem contigo, menino? Você já levantou o trem? Tudo bem, gente? Lembrar vocês também que eu estou melhorando cada dia que passa. Graças a Deus, tá? Quero lembrar vocês que eu estou atendendo, gente. É uma consulta, uma cesta básica. Uma consulta de vocês, vocês vão estar me ajudando a ajudar quem precisa, tá? Ou qualquer tipo de ajuda que vocês me derem aí. Qualquer endereço que vocês quiserem mandar entregar. Você comprou um alimento e quer mandar entregar? Olha o endereço meu. É Rua Caigangues, número 192, Jardim Tupi, Cambé, Paraná. Rua Caigangues, número 192, Jardim Tupi, Cambé, Paraná. Isso pra você fazer uma doação. Você quer fazer doação de brinquedo? Quer fazer doação de cesta básica? Deus vai estar te dando em dobro. Mari Miranda, minha querida. Mari Miranda, portuguesa, linda, maravilhosa. Tudo bem? O Marcão disse aqui, ó. Ai, Marcão. Peraí, o outro Marcão. Marcos Adriano Pereira, 25 de ontem, 1995. É a Bruna. Bruna Rezende. Vasconcelos. 21... Relacionamento. Haverá reconciliação? Veja bem, Marco. Até vai haver uma reconciliação, mas não é pra hoje, não é pra agora. Tá? E você precisa mudar muito. Tá certo que depois da separação, você mudou muito. Você tá mudando cada dia que passa. E isso aí é muito importante pra você, pra que você possa saber fazer uma mulher feliz. Você sabe que pisou na bola também, que não foi só ela que errou. Mas tem tudo pra dar certo e você vai tá bem. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe. Mas não é pra agora. Tá bom? Ela quer deixar você sofrer um pouquinho. Tem algumas pessoas que ficam fazendo a cabeça dela também lá. Bom, gente, deixa eu falar com vocês. Eu vou estar atendendo agora a partir das 10 da manhã. A minha consulta é uma cesta básica. Tá no valor de 150 reais. E eu espero que vocês colaborem, me ajudem, pra poder ajudar as pessoas que mais precisam. Esperamos entregar 5 mil cesta básica. Mas nós já temos em mão 2.500. Se não entregar 5 mil, o que Deus mandar, o que você puder ajudar, eu agradeço. Se você puder dar uma força pra mim aí, ó, com qualquer quantia. Você quer me ajudar? Deus vai estar te dando em dobro. Vamos fazer um Natal sem fome. Vamos ajudar as pessoas que mais precisam. Eu estou muito feliz por estar vivo. Nada nesse mundo vai me fazer triste demais. Juro por Deus. Depois de tudo que eu passei, tá bom? Duas paradas cardíacas. Hemodialis. Só pra vocês terem uma ideia, 24 horas pra morrer. Depois tive o ataque cardíaco. Eu tô vivo, gente. Agradece a Deus por você estar enxergando, por você estar levantando de manhã. É só quem passou por tudo que eu tô passei, sabe o que é agradecer a Deus. Então hoje eu só agradeço. É difícil eu pedir pra Deus. Hoje é só agradecer. Só por estar vivo e comemorar 3 aniversários num ano só. 3 aniversários num ano só. Então eu quero agradecer a Deus, pedir a Deus por você, por mim. E ainda mais falar pra vocês. Nunca desanime do caminho que vocês estão nele. Por muito que seja mais difícil. Procure acreditar em Deus. Assista uma missa. Vá na igreja. Se você é uma pessoa que é crente, não tem problema. Vá na igreja com o pastor. Sem problema. Vá lá. Vá lá na igreja. Levanta de manhãzinha. Coloque esse joelho enferrujado pra poder enjoelhar. Buscar mais Deus. Acreditar que Deus existe. Eu estarei atendendo agora a partir das 10 da manhã. Lembrando a vocês também que a minha filha, Pitty Cartomante, se você gosta de cartas. Carlinho, eu gosto. Eu quero jogar carta. Vai lá. Meia hora, 30, 40 minutos com a minha filha, te dando a maior atenção do mundo. Oi, Flo. Flo Dali. Oi, Flozinha. Como é que tá você, Flo? Ah, piorienta. Então é minha filha, viu, gente. Vai lá fazer uma consulta com a minha filha que você não vai se arrepender. Tá? Faça uma consulta com a minha filha. Tá? E Deus vai estar te abençoando. A Angelina disse, você é valente. Obrigado, querida. Tá? Então, faça uma consulta com a Pitty Cartomante. Vai estar atendendo agora até no dia 28. Ela vai estar atendendo. Até dia 28. Passou dia 28. Só no ano que vem. Então, preste atenção, a senhora ou o senhor. Você que gostaria de fazer uma consulta com a Pitty Cartomante, que é minha filha. Eu posso falar pra vocês que é boa. Tá? É feia. Mas nos primeiros contatos que você tiver com ela por videochamada, você vai ficar meio assustado. É como se eu estivesse encontrando com o elefante branco. A minha filha é feia. Mas muito feia. Mais feia do que eu ainda. Porém, ela usa aquele monte de negócio no rosto. Aí dá uma mudança. Se dá uma sacudida mesmo ali, que nem cachorro quando toma banho, aquilo cai tudinho. Despenca tudinho. É isso mesmo. É minha filha. Eu não gosto de fazer fofoca de jeito nenhum. Então, minha amiga. Tá? Quando você estiver falando com uma pessoa, o cabelo parecendo cabelo de fogo. Sabe aquele cavalo de fogo que tinha de desenho de criança? Passar na televisão, o cavalo de fogo. Cabelo de água até pintado de vermelho. Então, preste atenção. No primeiro momento, você vai dar aquele choque. Aí depois ela vai estar comentando com você relacionado com a sua vida. Se você abrir a boca. Não precisa comentar nada. Pit cartomante. Você não vai se arrepender. Faça uma consulta com a Pit cartomante, que você não vai se arrepender. E se for falar comigo, eu estou aqui. Minha consulta, todo mundo já sabe. Senta, escuta. Terminei a consulta, eu pergunto. Você quer fazer alguma pergunta? Não tem. Tá feita a consulta. Que Deus abençoe você e sua família. Eu estarei atendendo agora a partir das nove. Nem dez vai ser nove. Eu amo vocês. De montão. Vocês fazem parte da minha vida. Eu quero que você tenha um Natal cheio de amor, cheio de alegria, cheio de bênçãos. Tá com você com muitas alegrias. Beijando na boca, sendo feliz. E tendo paz na sua casa. Que nada melhor do que você ter paz na sua casa. Eu estou tão feliz de estar vivo. Sou o meu Deus do céu. Muito obrigado por Deus ter me dado vida. E por hoje que eu estou aqui hoje. Para quem esteve entubado. Para quem esteve aí se lascando. Estou bem. Ô Sandra Ribeiro, minha querida, lá de Maringá. Um beijo para vocês aí do Maringá. Quero mandar um abraço para um grande repórter. Um repórter jornalista da 98 de Apucarana. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus venha abençoar todos vocês aí de Apucarana. Eu amo vocês de montão. Tá bom? Em breve estarei fazendo distribuição de alimentos e brinquedos para o povo carente. Tá bom? Eu amo vocês. Muito obrigado. Rádio 98. Obrigado aí de Apucarana. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe. Viu, gente? Ô amigos, opina nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.